As vezes eu te lizo no papel a caneta Escrevo poesia dedicado a você Quem sabe de você vai ler? Os amores perdidos Entreguei a você Tanta letra de música, canções de amor Tanta solidão sofrida Você me fez chorar Nessa madrugada longa Não sei Encontrar nessa solidão Palmo Caminho A ceniza em solução Palavra piscada num papel Todo sofrimento meu Tanta solidão é tão cruel Sem um amor Sem um amor Pra dar E longe de mim Sempre está O amor O amor оп No fundo Fundo na gaveta, centenas de tanto, descreveri Solidão aqui A solidão sempre fora Aqui vem A solidão que mora aqui comigo A solidão